Reduzir a quantidade de secretarias das atuais 26 para apenas 12. Reduzir a quantidade de cargos comissionados. E a despesa com terceirizados que consome hoje quase a metade do orçamento da Prefeitura. Acabar com a farra dos cargos distribuídos para os apadrinhados políticos. Retomar a gestão da saúde, que hoje está entregue a uma empresa terceirizada. São alguns de nossos compromissos para uma gestão realmente eficiente para quem mais precisa. Vem com a gente! Vem com a gente!